Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal e hoje vai ser um vlog, estou levando a Lana pra escola Perguntaram até se eu não tô mais dirigindo, mas eu dirijo na verdade todos os dias Um comentário aí em algum dos vídeos, né, alguém perguntou Mas na verdade eu dirijo todos os dias, todos os dias, porque eu levo e busco a Lana na escola Às vezes quando o Hideki não tá com tanto sono e ele quer ir, ele vai, ou quando tem que falar alguma coisa ele vai também Se não vai abrir aqui, eu preciso dirigir, eu não posso dirigir olhando o celular Porque a polícia que se vê alguém olhando o celular, já era, né, até mais Eu não tenho o negocinho de botar o celular no carro, então por isso que eu não gravo muito Mas aí eu coloquei aqui em cima aqui do volante, ó, que é o volante Aí eu coloquei aqui em cima Aí dá pra falar um pouquinho, mas fica uma imagem ruim, porque daí ficou assim, ó Aí dá pra ver, parece que eu... né, tudo bem Mas eu queria falar pra vocês, queria agradecer, né, quem tá comentando no... Nos vídeos do... do autismo, né, que eu fiz da Lana Tem bastante comentário, o pessoal interagiu bastante, achei bem legal Só que ainda não consegui responder todo mundo ainda, né É... mas eu vou tentar responder hoje ainda E... muito obrigada pelo carinho de todos Adoro quando vocês conversam comigo pelos comentários Eu leio todinho os comentários de vocês Amo ler os comentários de vocês E... que mais podia falar? Comentem muito, 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 que eu leio todos, todos, todos Eu tenho um vício de ler comentário Qualquer vídeo que eu vejo do YouTube, ou... até no Facebook Eu leio os comentários de todo mundo Assim, todo mundo não, né, que às vezes tem uns vídeos que é muito comentário E não tem como eu ler, né Mas como são os meus vídeos, é meu interesse Daí eu leio todos Acho que teve mais de 100 comentários lá no vídeo do autismo, né Então eu fiquei muito, muito feliz Eu lidei que também ele gosta muito que eu leia pra ele Quem não consegue ler muito rápido Aí eu vou lendo pra ele, né Vou ajudando ele Às vezes ele lê também Mas ele gosta bastante Ele fica orgulhoso, assim, né Da... do canal tá indo tão bem assim Ele gosta também, né Ele me apoia bastante Ai, mas todo dia, então Mudando de assunto, né Todo dia eu levo a Lana Porque não dá tempo também do Hideki chegar em casa e levar ela, né Nossa, eu tô lá pra trás Preciso sentar um pouquinho Acho que você me enxerga um pouquinho melhor Eu não gosto muito de deitar lá pra trás Será um pouquinho melhor, será? Assim, aí não dá tempo do Hideki chegar e ir junto Porque ele chega depois, né Uma hora, mais ou menos Depois que eu saio Um pouco depois que eu saio Ele chega Aí, às vezes, ele vem Na volta Buscá a Lana Ele vem junto Principalmente quando tem que falar alguma coisa Geralmente ele vem Ele gosta de vir comigo, né Se ele tá com muito sono Muito cansado Ele fica dormindo Aí vem, né Mas é isso, então Que eu tenho que falar por enquanto Nossa, olha no fundo Eu escuto uns 10 quilos mais gordo do que eu já tô Mas tudo bem Mas vir pra escola da Lana é super fácil também Dirigir um carro no Japão não é difícil O difícil é as ruas estreitas E esse japonês meio doido que tem no volante Aqui no Brasil, né, gente Qualquer lugar do mundo tem gente Que não sabe dirigir direito Ah, é um caos Às vezes A mania do japonês A pior mania do japonês Acho que no volante É dar seta em cima da hora Tipo, muito em cima mesmo Tem a rua aqui, né A rua ali, assim, ó Ele dá seta e entra, assim Essa é a pior mania do japonês Aí, tá andando muito rápido, assim Tem que dar uma freiada Assim, horrível É muito ruim Por isso que não dá pra andar muito colado Na bunda deles Não dá pra saber quem que faz errado Quem não faz E acho que a coisa mais difícil mesmo É as ruasinhas estreitas Que a gente tá acostumado, né Quando o carro é pequeno Que nem o meu Porque aqui no Japão tem É... Tem vários tipos Tá, no Brasil também tem Mas as placas são divididas Em vários tipos de carro Pelo tamanho do motor, né Tem a placa amarela Que é o K Que a gente chama Que é o carro K Que é o carro mais leve É... Não corre tanto também, assim, né O meu chega até 140 km por hora total, né Nunca andei essa velocidade máxima Que eu já andei Acho que foi em 90 L lá Porque na Express No 90 quase sem, né Ainda tem um pouco de medo Sou medrosa E... E daí o K Que é a placa amarela Que é mais... Tudo é mais barato Tudo pra que é mais barato Assim, tipo O imposto do carro é mais barato É... Tudo Tudo é mais barato, assim Sabe Encontra mais Estacionamento mais fácil Já o placa amarela São os carros um pouco maiores Assim Aí... A placa amarela não Os placas brancas São os carros um pouco maiores Com motor maior Mais pesado E daí esses outros tem... Dos placas brancas Tem outras classificações, assim Porque daí tem uns Que o imposto é um pouco mais barato Do outro da placa branca, né Tô falando da placa branca agora Da placa branca tem uns Que o imposto de uns É mais barato Outro de mais caro Depende do tamanho do motor Quanto que ele gasta de... É... De poluente Quanto ele gasta... Não, quando ele emite de poluente também Eu não sei como é que é Ou de quanto tempo é o carro Eu não sei muito bem Não sei se eu tô falando besteira também Mas mais ou menos A ideia que falou Que também é pelo tempo do carro Por exemplo O carro dele é Key E o meu também é Key O valor do meu imposto Veio mais barato Que já chegou o imposto esse ano, né O valor do meu imposto Veio mais barato Que o dele Porque o meu carro Ele é mais novo Do que o do Hideki, né O do Hideki é um pouco mais antigo Mas os dois são placa amarela Os dois são Keyzinho Pequenininho, né Então é... Então tem vários fatores aí também Que diminuem, né Muda aí A classificação Nessa parte de valores do carro Key é tudo mais econômico Então a maioria prefere Key A gente teve placa branca Que era aquele carro grandão Que é de DIN E ele era muito caro O imposto dele Deu acho que uns 70 mil ienes Mais ou menos Esse daqui Agora esqueci o valor dele Agora esqueci Mas não chega nem a 15 mil ienes É bem baratinho mesmo É... E é isso Então acho que era isso que eu tava Né Se eu terminei Mas então depois eu volto Que eu já tô quase chegando aqui Na escola da Lana Depois eu volto Tchau Voltei Agora já estou indo buscar a Lana E como eu disse pra vocês E o papai também Vai de vez em quando Né, amor? Que boca aberta no começo Não Então hoje ele tá indo comigo Com o Migo Nos... Buscar a nossa bordinha Porque eu deixei de pouco tempo Hoje ele trabalhou bastante Chegou Vai dar 11 horas por aí, né? Ah, 11 horas Ele sai pra trabalhar 9 horas, né? Isso aí Entra as 10, né? Não, entra 9h40 da noite Aí o normal Dei de aqui, ó 6 horas 6 horas Mas hoje ele ficou até 10, né? 10 e pouco 10h40 Caramba, tá bastante aí Bastante E amanhã... Hoje De sexta pra sábado ele trabalha E de sábado pra domingo Ele ainda vai trabalhar também Vai, sumiu Agora que eu vi que sumiu a noite E agora estamos indo A buscar a nossa gordinha Tá um sol Um calor Tá pensando em ficar mais quente ainda agora Então tá Depois eu volto Olá Pra vocês verem o dia Como está hoje Eu não virei nada Não mexi E aí que tá falando Que eu mexi no espelho Mas que ele dirige também Meu carro Mas a gente usa igual Só às vezes o banco Que eu Coloco mais pra frente Um pouquinho Ele dirige quase deitado Olha só Não, que não Tá no seu tamanho Se você não mudou Ah, não Ele deita mais Na verdade No tamanho que eu gosto Não sei porque O japonês tem essa mania De dirigir deitado Quase Tem um monte Que dirige lá pra trás Não dá nem pra ver direito Dentro do carro Só pra vocês verem Como que está hoje O tempo Olha como tá bonito Hoje tá gostosinho Tá bom pra passear A perda é que não é fim de semana Olha aí E essa pontona Isso aí é o É a Essa aqui em Seu Que vocês estão vendo Essa ponte aí Ponte não, né? Via adulto, né? Ponte em cima da água Via adulto é de carro, né? Em cima de Via adulto é quando É em cima de outra estrada Eu acho que é isso Tipo isso aí Isso é o via adulto Via expressa Essa aqui é a via expressa Aquela que vai rápido Só corre, corre É Um pedágio É aqui em cima Com a soco Passa aqui em cima Vai pra vários Lugares de Japão Voltamos E agora voltamos Com a Laninha Lana Ela sempre tira A parte de cima Oh meu Deus Se você comprar alguma coisa Pra eu dar um jeito Essa parte aí Que ela tira Que nem apertar Dá pra apertar mais Né, dona Lana Fica só com a parte de baixo Lá Muito Hoje Domingo vai ser dia das mães Acho que é só no Japão, né? Domingo dia das mães Se não me engano No Brasil É no posto, não é? É, no Brasil Mas domingo é Agora dia das mães Aqui no Japão E como hoje foi o último dia de espalhado Que eu ganhei da Lana Olha só Espera aí Essa é ela que fez Ela que jogou a bolinha Ah, é com bolinha? Ah, essa aqui foi uma bolinha Com tinta Vocês colocaram tinta assim Olha só Olha aqui Eu ganhei Eu e a Lana Naquele dia lá Do cerimônia de entrada Ela até fez uma Uma pose Olha que lindo Essa aqui não é Só esses que tá tudo Engrujado É só esses que tá Essas coisinhas vermelhas aqui Essas listinhas Que é ela que fez, né? Não, essa aí Engrujado também Ela que Engrujado Ah, ela que fez Essas coisas que tá ali A professora que Corocoró Como é que eles falam? Corocoró Corocoró Não, não é corocoró Como é que é? Cuxá, cuxá? Não Cuxá, cuxá Acho que é cuxá, cuxá Põe assim Cuxá Cuxá que é apertar Amassar o papel Ó Olha lá, Ana Dia das Mães Que lindo Amei, amei, amei Quase chorei lá Fiquei feliz Ai, ai E aí hoje foi o último dia Porque hoje é sexta, né? E daí tem sábado Domingo Domingo é dia das mães Então eles deram hoje Um presentinho Para as mamães Um trabalhinho, né? Tudo Não, é só no Brasil Que tem um trabalhinho Para a mamãe e papai, né? Deve ter Deve ter algum presente Para o seu pai também E daí Ai Acho que eu nunca mostrei Né? Para vocês Mas quando a gente Para lá O estacionamento Tem que colocar Esse negócio aqui, ó Da escola, né? O estacionamento E tem Nossa, ai meu Ainda bem que não dá para ver Nossa, quase que eu joguei Dentro do carro Ainda bem que não dá para ver Meu porta-lova Que está cheio de coisa Ó, tem esse Crachazinho Tem que colocar também Acho que eu já mostrei Não lembro se eu já mostrei Mas é isso Então hoje foi isso E Depois eu volto Tô aqui na rua agora Morrendo de sol Mas tô fazendo o que? Bolinha de sabão, né? Né, Alana? O negócio tá aqui O meu é duplo O meu é duplo Sai um monte Ai Ai já fôlego Porque nossa Sei lá Ela não cansa Né, Alana? Espera um pouquinho Até uma bolsinha Que você trecho De bolinha de sabão Tem aqui, ó Que eu fiz para ela Ah 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 o que? Olha lá Tem um monte Tem esses potinhos aqui Ai tem esse que é duplo, né? Tem esses potinhos Que vem Com as bolinhas Com a água com sabão Esse aqui também Esse aqui é do reafone Esse aqui vem Os potinhos Com água e sabão E o canudinho Para fazer as bolinhas Esse aqui ela quebrou Quebrou não, né? Ela desmontou Tem que achar o resto dele Que não tá aqui Esse aqui é uma arminha Também que Faz bolinha Aqui tem os pratinhos Para botar o sabãozinho Colocar aqui o sabãozinho Aqui perto Abastecer aqui Aqui tem mais esse daqui também De fazer bolinha Aqui dentro tem mais um Mais esse negocinho aqui Para fazer canudinho, né? De bolinha Esse aqui é sabão também Para fazer bolinha E mais um Desse daqui De fazer bolinha também Sabãozinho, né? Esse aqui é assim Não precisa ficar sofrendo Mas ele faz barulhinho chato, né? Na boca Desarana se diverte Esse daqui faz um barulhinho também Deixa eu ver se daí dá para ver Esse aqui não sai muita bolinha Não sei se tá dando para ver Acho que dá, né? Só que ele faz uma Ele tem um ventiladorzinho aqui dentro Tô cansada de soprar Já tô até ficando tonta É que eu tenho labirintite Aí fica fazendo bolinha de sabão Não dá tontura muito tempo assim Não dá tontura Pejoqueira Tá de pijama Né Aqui é a bolsinha Tudo reconhece, aqui é do Cere Na verdade é de botar benton Que ele é assim, térmico Vê caminhão É térmico, né Na verdade é de botar benton, de botar marmita Mas esse aqui é tão bonitinho Parece bem verãozinho com limãozinho Fofinho Aí eu coloquei os apetrexos E fazer bolinha de sabão que ela tanto ama Vamos lá vai ela brincar agora O buraco Ah tá, agora ela não quer mais Agora ela vai lá pegar as pedrinhas e jogar no boeiro ali Ela fica pegando as pedrinhas que soltam do chão Olha lá vem o carteiro Ela fica pegando essas bolinhas que soltam do chão E botando lá no boeiro O carteiro passou aqui Eu fiquei com vergonha, nem gravei ele Ele não viu o carteiro Coloca aqui Ele coloca O que é isso aqui? Não sei o que é isso aqui Tudo é beijo, beijo, beijo Ela tá morrendo de sono Olha a cara de sono dela Olha lá na Nana Olha aqui Olha aqui pra mamãe Cara de sono A cara de sono da bichinha Ela tá fazendo xixi toda hora Agora parece que a professora dela na escola Ela tá lendo o livrinho que os bichos fazem xixi E tá fazendo xixi Ela vai fazer esse aí agora? Faz aí Olha lá Já brincamos bastante, né filha? E agora a gente tá fazendo o que? O que será que a gente tá assistindo? Alguém adivinha pelo barulhinho? Vou mostrar, peraí Agora estamos assistindo Minions Bonitinho Bom, então agora vamos continuar assistindo um filmzinho Juntinhas, né filha? Um desenho gostosinho Um desenho não, né? É uma animação Um filmezinho Para as crianças é um filmezinho, né? Então eu vou assistir aqui Né filha? Ela quer que eu pare de gravar e veja o filme? Né? Olha lá, Ana Ela dá um beijo Ela fala assim Um beijo dela Né? Quer dar beijo na mamãe? Dá um beijo na mamãe Dá um beijo aqui na mamãe Aqui mamãe Dá um beijo na mamãe Um beijo da mamãe Um beijo da mamãe Até mais Bom gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Passando aqui só para dar um tchau para vocês Porque nós já estamos Olha meu olho como está vermelho Não sei se vai dar para ver Está vermelho, não está? Porque na verdade já é quase duas horas da manhã Eu estou morrendo de sono O dia inteiro morrendo de sono, na verdade E eu estou editando vídeo Esse vídeo agora estou editando Porque estou sem muito vídeo no canal, né? Porque eu sei que eu sumo às vezes E aí a Ana já está dormindo Está roncando, minha ideia Ai, não vai dar para ver Não dá para levar muito para lá Estou com o abajur Segurando o abajur aqui O celular Não dá Se eu soltar um Vai cair na minha testa Aqui bem no meio do vídeo Não vai ser legal Está dormindo Fogado O cara dele olhando O que você está fazendo aí? Apaga essa luz Faz favor Eu estou tentando dormir Apaga essa porcaria Deixa eu dormir Vamos lá Cadê a cara do ты? Ai, seu Ai, seu Ai, seu Ai, seu Olha Olha Cuidado Cortando com a mamãe Né? Vai, peixinha Vai, peixinha Continua, peixinha Continua, peixinha Não tem, peixinha Caramba, deixa eu dormir, poxa Então por hoje Vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande beijo pra vocês Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Bye, bye, tchau